Eu já perdi as contas, e aceitei suas desculpas, pra na primeira chance ser errar Você perdeu minha audiência, cansei de ser plateia, agora o meu show vai começar Você vai passar mal, quando eu começar, bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar, me vê beber, me vê beijar, quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder nesse coração teu Eu já perdi as contas, cacetei suas desculpas, pra na primeira chance Você perdeu minha audiência, cansei de ser plateia, agora o meu show vai começar Acho melhor você sentar Você vai passar mal, quando eu começar, bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar, me vê beber, me vê beijar, quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Você vai passar mal, quando eu começar, bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar, me vê beber, me vê beijar, quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder nesse coração teu A metaleira do Raquel E Raquel também se apaixona e fala de amor Mas se for pra deixar, só vai dar eu E Raquel também se apaixona e fala de amor E Raquel também se apaixona e fala de amor